Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta quarta-feira, dia 2 de abril, agora faltando 29 minutos para as 7 horas da noite. Quem vem fazer um som ao vivo no programa de hoje é o músico e compositor Silvio Oliveira. Ele fez parte da primeira geração do reggae gaúcho e também da primeira fase da banda Produto Nacional. Já andou tocando também pela Jamaica, Cuba e Rio de Janeiro, entre outras cidades. No início dos anos 90, criou o projeto Reggae Cultura no bar Porteliz para reunir os fãs do reggae de Porto Alegre. E agora ele retoma o projeto depois de 20 anos. E para começar o programa de hoje, a gente assiste agora uma reportagem sobre o documentário Bom Fim, que está em fase de finalização. O filme conta a história da efervescência cultural do bairro nos anos 80. Confere a matéria. Nos anos 80, o Bom Fim foi o principal cenário da efervescência cultural de Porto Alegre. Daí que surge a ideia do filme Bom Fim, anos 80, o rastro da contracultura. Quem conversa com a gente é a Mariana Miller e o Boca Bigoto. Esse Bom Fim efervescente, ponto de encontro de punks, de darks, de metaleiros, de yuppies. Toda a fauna cultural da cidade se encontrando aqui no Oswaldo Aranha, principalmente nos finais de semana. E de onde esses encontros proporcionaram troca de ideias, proporcionaram encontros. Da onde se criou boa parte do que a gente consome de cultura ainda hoje no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Ali tem aquele boom do rock gaúcho. Também do cinema, um cinema de ruptura. Aquele cinema do Teixeirinha, o cinema do Campestre, mais ligado ao Caís do Rio Grande do Sul, ao Pampa. E também o teatro, como os grupos Vendes e Sonhos e faltou o João, que trabalhava muito com o pessoal do Super 8, muito com o pessoal do cinema. Também tem o surgimento da Ipanema. E dentro da própria TVE tem uma experiência interessante do ponto de vista do audiovisual, que é o programa Kizumba, que era realizado pelo Jorge Furtado, pelo Zé Pedro Goulart, pela Ana Luíza Azevedo. E que é uma espécie de primórdios do que viria a ser praticado na Globo nos anos 90, no mundo do Guéu Arraes, também por essa mesma galera. Mas o Juremir Machado, ele defende que o Bom Fim, nos anos 80, foi o portão de entrada da pós-modernidade em Porto Alegre, consequentemente no Rio Grande do Sul. Então, uma pós-modernidade que já vem se iniciando lá pelos anos 60, anos 70, na Europa, nos Estados Unidos, e que chega com um atraso no Brasil e com mais atraso em Porto Alegre, que nos anos 80, segundo os bons relatos que a gente foi atrás e gravou, era uma província um pouco maior do que é hoje. Para falar sobre essa cultura, para falar sobre o Bom Fim, a gente tem que também falar sobre um contexto histórico, cultural, social daquele período. Então, a gente aborda a redemocratização, a gente fala um pouco do final dos anos 70, ainda sobre os efeitos da ditadura. A gente fala sobre... a gente não, os nossos entrevistados, né? Eles falam sobre Sarney, Plano Cruzado, eles falam sobre AIDS, que foi chocante, assim, o surgimento da AIDS para aquela geração, né? Nos anos 80. Enfim, a gente... a gente fala sobre o Rock in Rio, a gente fala sobre o primeiro show do Camisa de Vênus, na hora houve de Viana, aqui no Parque Redenção. Quer dizer, são momentos que são importantes para várias dessas pessoas e que são citados por várias dessas pessoas, porque realmente são momentos que unem essas pessoas. Lá em Carlos Barbosa, nesse período, eu ainda era bastante criança, 12, 13 anos, assim, entrando na adolescência, mas já escutava bastante Ipanema. E... ouvia muitas histórias do que acontecia no Bom Fim por causa dos amigos mais velhos, assim, que já estudavam aqui e voltavam para a cidade no final de semana. Então, existiam aquelas lendas, assim, que ficaram presentes no meu imaginário durante um tempo, assim, como no ocidente. Existe um bar ocidente onde as pessoas trepam pela parede, sobem pela janela e aí o segurança joga para fora pela porta. Coisas assim, né? Lendas urbanas que, na verdade, depois eu acabei descobrindo que não são lendas, que eram coisas que aconteciam mesmo. Todo mundo defende que o Bom Fim não era só um bairro, era um espírito. Então, eles se espalhavam um pouco para outros lugares da cidade onde as pessoas iam, mas eram as pessoas do Bom Fim. Então, o fim de século era um desses lugares, ficava na Plínio e a Claudiona descendo do primeiro andar para o subsolo do fim de século com um copo de uísque na mão. E ela tropeçou, embolotou a escada abaixo, ela juntou o copo de uísque, jogou as pedrinhas de gelo dentro, olhou, todo mundo olhando para ela, ela meio constrangida. E ela olha e fala assim, cada um dá essa escada como quer. Tem alguns espaços que foram importantes para essa galera, assim. Então, todos, vários deles citam uma casa, que na verdade não é uma casa, é um prédio de três andares ali no Tomás Flores, que era meio QG da galera do Replicantes. Então, ali aconteceram gravações de filmes, clipes, festas memoráveis, gente que ia para aí na sexta-feira de noite, dormia lá sexta, sábado, domingo, só saia de lá na segunda de manhã para voltar para casa. Então, ali foi um espaço importante. Tem gente que fala muito do apartamento onde morou o Marcio Petraco, a Polaca, o Alex Hernambique também. Eram dois espaços, assim, onde os grupos se encontravam e aí rolava festa e rolava projetos também que eram criados nesses dois espaços. Veio a ser a Vortex, né, que era produtora, mas que também era um espaço onde rolava festa, onde rolava gravação de clipe, onde rolava ensaio de banda, encontro de grupo de teatro. Então, era um negócio que nos anos 80 era muito à frente desse tempo. Hoje em dia a gente diz que é multimídia, que tem espaços multimídia. Isso já era, sabe? Então, é muito legal ouvir as entrevistas e descobrir que muitas coisas que a gente acha hoje que é super moderno já tinha sido pensado e já estava rolando, sabe? Dois bares são muito importantes naquele período. O Ocidente primeiro, que está aí até hoje, que inclusive é patrimônio cultural da cidade hoje, já está fazendo 30 anos. E aqui onde nós estamos hoje era o Bar Escaler, que foi outro bares importante. Por que os dois são importantes? Porque além de reunir o pessoal para beber, além de vender bebida, vender comida e tal, produzia cultura, de certa forma. Tinha show, tinha peça de teatro, era cenário de locação de filme, etc. E aqui no Escaler a gente tem histórias, tipo um show do Bebeto Alves, que reuniu 5 mil pessoas aqui ao redor, e bem na hora da missa, aqui na Igreja Santa Terezinha, e o padre não pôde rezar a missa. Por causa do barulho. Por causa do barulho e tal. Então, tipo, tanto que acabou fechando, né? O pessoal vai ver um belo recorte do que foram os anos 80. Assim, a gente fez um bom mapeamento do que foram os anos 80 no mundo, no Brasil e em Porto Alegre. Para quem não viveu, para quem não conhecia, não sabe do que se trata, eu acho que é uma forma da gente informar. Uma forma da gente fazer com que as pessoas saibam dessa história, saibam o que aconteceu. E para quem viveu, é uma forma de reviver, né? De relembrar. Acho legal. Acho que todo mundo que viveu aqui vai adorar ver. Ah, olha só fulano falando. Tempo que eu não vejo ele. Olha a história que ele contou, não lembrava disso, sabe? Acho que às vezes entra em massa. Que as pessoas olhem para trás e que percebam um pouco de onde elas vieram, de onde veio aquilo que elas estão consumindo hoje. Porque boa parte do que a gente consome hoje, do ponto de vista cultural aqui em Porto Alegre, pelo bem e pelo mal, né? Tipo, a gente consome o que veio de lá, né? Dos anos 80, né? A gente está ainda ouvindo o rock gaúcho. A gente está ainda consumindo um cinema produzido pelas pessoas que surgiram ali. Essa transformação vai acontecendo, mas, pô, já se vão 30 anos, né? Será que Porto Alegre é uma cidade de vanguarda? É uma cidade que está libertária? É uma cidade que está olhando para frente e que está buscando novas formas de se contar, de refletir sobre si própria? Ou será que Porto Alegre é uma cidade tão conservadora que consegue ser conservadora até naquilo que teve de mais libertário nos anos 80? A gente faz agora um pequeno intervalo e, na volta, a gente já curte o som ao vivo. Do músico Silvio Oliveira. Não sai daí.